Qual que é o próximo lugar que ele vai olhar? Ah, é você! Já era! Eu não tô aí! O moço olhou dentro da... Ai, não acredito! É... Olá, senhor! O Homem da Janela! Ih, gente, o que será que vai acontecer? Não sei! Não sei! Então, bora começar! Ok, então aqui, ó, estamos num quarto... Aham... A porta abriu... Olá, senhora! É uma coelha! Ela trabalha numa bakery! Ah, legal, legal, gente! Então ela tá aqui... Uma confeitaria, né? Acho que ela tá voltando para a casa dela, né? Porque ninguém entra dentro da casa da pessoa pra entregar comida! Com certeza não, deve ser a casa dela, gente! O que que ela quer fazer? Vai olhar pela janela não, né? Cuidado, hein, senhora, tem um moço aí! Vai ter um vizinho espionando! Meu Deus, eu estou cansada, que dia longo! Então o nome dela, pessoal, é a Mama Coelho! Aham, Mama Coelho! Parece que eu fico vindo pra casa muito tarde! Cada vez mais tarde ela tá voltando do trabalho! É assim mesmo, trabalhar em restaurante, gente, às vezes você fica horas! Acontece! Preciso acordar bem cedo para cozinhar o café da manhã para o pequenininho! Mamãe, mamãe! O nome dele é Junior! Junior, o que você está fazendo acordar tão tarde? Você sabe que você tem escola amanhã! Mas mamãe, o moço do livro, ele vai me pegar! Hã? Que moço? Que livro? O que tá na mão dele, mamãe! Ela tá tão cansada, gente! Ela tá muito cansada, gente, tadinha! O moço que está no meu livro de histórias! Veja! Ah, o Homem da Janela! O Homem da Janela? Me dá aqui! Ela nem sabe o livro que o filho tem, gente! Onde que ele arrumou esse livro? Então... Tá estranho! Que ela não comprou, será que ele pegou da escolinha? Já o sei! O Homem da Janela é um cara estranho, com seus olhos grandes e nariz murchado! Quando ele sorri de orelha até a orelha... Então é um sorriso bem grande! É um sorriso largo! É! O Homem, ele caminha quietamente pela noite! Quando você escutar tap, 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 no caso da janela, você escutar um toquezinho... É, você vai saber que ele encontrou um novo amigo para brincar! Agora, você só tem 5 minutos antes, antes que ele te pegue! Depois, ele vai dar uma olhada debaixo do lugar onde você geralmente descansa! Será que ele vai olhar na nossa cama? Certeza, né? O lugar onde a gente descansa! Então a gente não vai esconder lá, né? Não, com certeza não! Na cama de dia não se esconde! O Homem não tem nenhum amigo, nem família, nem filho, nem filha! Claro, você não tem família, não tem ninguém mais, gente! Bom, depois, ele vai olhar para o lugar onde você guarda água! Onde guarda? Na pia? Será que ele vai olhar debaixo da pia? Geladeira? Água gelada? O Homem realmente é muito, muito atrevido! Aham! Logo depois, ele vai olhar um lugar onde é muito frio! A geladeira! Ah, geladeira! Agora sim, gente! O Homem vai andar e daí ele vai olhar! O lugar debaixo do espelho é onde ele vai olhar! Ih! Nossa, gente, quanto lugar! A pia! A pia tem! Ah, a pia! Ah, então será que a primeira não é a pia? O Homem não vai usar nenhum token! Ele vai olhar debaixo do lugar onde você corta pão! A mesa! A mesa! Ele vai olhar debaixo da mesa! Ah, eu fiquei assim, corta o pão, gente! Júnior, esse é só um livro assustador que as pessoas escrevem! É, não acredito nisso não! Imagina, imagina! Você é muito jovem para ficar lendo esse tipo de coisa, vai te assustar! É verdade! E você vai daí ficar muito assustadinho, né? Aham! Mas a mamãe, eu vi ele lá fora! Você viu, Júnior? Ah, o Júnior viu, achei que era a mamãe falando! Achei que ela tava falando tipo... Gente, crianças realmente podem ver coisas! É! Tem que confiar na criança! Confia, acredita! Se ela disse que ela viu, é o que ela viu! É isso aí! É só um livro, queridinho! Não se preocupa, nada é real! Será, mamãe? Agora, vá para a cama agora! Vai dormir! Ela tá cansada, gente, que ela trabalhou demais e ela já não tá com paciência! Desse jeito, você não vai conseguir acordar ainda... Ih! Ela não conseguiu nem finalizar a frase dela! Aham! Hã? Ah não... Yes! Quem é o quem batendo? Tá! É ele! Ele está lá fora! Ah não... Fica tranquilo, Júnior, nada está lá! Eu tenho certeza que não é um monstro! Gente... Tá batendo! Tá batendo na nossa janela! Ai meu Deus do céu... Júnior? Sim? Onde é que você pegou esse livro? É, onde é que você pegou esse livro? Eu queria saber também, é uma ótima pergunta! Ah, estava na mesa quando eu cheguei em casa da escola! Você deu pra mim, certo? Mas eu acabei de chegar no trabalho, Júnior! Como assim, ah? Verdade! Ah, querido, isso não é muito bom! Não é bom isso! Oh oh! Ai não... Ah, eu tenho 5 minutos! O que a gente tem que fazer agora? Ah, esse sofá é bom, eu provavelmente poderia... Ah... O quê? Vai levar 2 minutos? Pra levar esse aqui até ali. A porta? É... Ai, vai, 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 vai! A gente vai mover o sofá? Sim, pra trocar a porta. Boa, rapidinho, já movei o meu... Mas ele vai vir pela janela... Criança, vem! Júnior! Hã? Júnior, se esconde. Me cega! Isso! Tá, por onde que a gente vai? Vamos, Júnior! Júnior! No microondas! Ai, no banheiro... Ai, ele vai olhar na banheira, não! Não, Júnior, Júnior! Fecha a porta, Júnior! Aaaaah! Não, ele vai olhar de baixo da cama! Júnior, você tá me atrapalhando! Não, conte, Ju! Na mesa não pode, embaixo da cama não pode! Vai, pega o microondas! Júnior, se esconde na privada! Ele vai olhar aqui, não vai? Ah, não... Como que se esconde? Ah, eu posso esconder ele, mas ele vai olhar ali! Tá, vai! Júnior, vai! Eu não sei onde me esconder, e agora? Ai, gente... Tá, escondeu só o Júnior? Aí agora, onde é que eu me escondo? Vai aqui, Ju! Onde? Ali pra trás, onde tem o microondas, tem outro... Aí, não dá pra se esconder, será? Aqui na mesa? Aqui, ó! Na geladeira? Ah, é a geladeira, isso aí! Ela não cabe, mãe! Ah, é geladeira, gente, achei que era armário! Tá, vai, vai na cama, Júnior! Fechando, né, gente? Fecha a porta! Aqui! Fechando, fechando, fechando! Tá, ela falou assim, eu posso me esconder aqui, tá, vai! Mas ele vai olhar ali, será? Ah, mas eu acho que nem você nem tem como esconder, ficou dentro da banheira! Então, exatamente duas horas da manhã, quando o homem apareceu na porta... Ai, que medo! A porta estava destrancada, mas o homem não conseguiu abrir... Por que eu coloquei o sofá? Isso! Tá, tinha um grande sofá puxando a porta, então não tinha como ele abrir a porta. É, nossa! Nossa, ele já tá dentro? Levou! Ó, ele demorou um minuto para conseguir quebrar a porta. Abriu a porta! Ah, então, ó, eu colocando o sofá, mamis, gastou um minuto! Aham! Entendeu? Então agora ele só tem 4 minutos pra nos procurar. Ah, entendi. Então, onde é que ele vai olhar primeiro? Não sei, não lembro! Ele vai deixar! Eu acho que a gente tem que esconder na cama. Ah não, embaixo da cama, né? Mas ela falou que ela não vai esconder na cama. Então... Agora. Esse é a visão do homem? Tá, ele foi ali... É a visão do homem isso? É a visão dele, eu acho. O homem olhou debaixo da cama. Ele olhou primeiro debaixo da cama. Ai, a gente não estava aí. Não estamos lá, mas ele não achou nada. Gastou um minuto fazendo isso? Por favor, fala que sim. Qual que é o próximo lugar que ele vai olhar? Ah, é você! Já era! Eu não estou aí! O moço olhou dentro da... Ai, não acredito! É. Olá, senhor! Que engraçado! O homem encontrou o seu novo amigo. Não, não acredito! Eu te acabo no esconder! Ué, e agora? O que aconteceu? Você consegue andar, Ju? Eu posso andar? Não. Ah não! É o Junior! Ai, porque ele me levou e o Junior ficou sem mãe! Ai, não acredito! Mamãe? O homem foi embora, você pode sair! Ele me levou! Ah, tadinho! Eu não acredito! É de verdade! Ele foi embora! Mamãe? Ai, que dó do Junior! Você pode parar de esconder! Ela não está escondida, meu querido Junior. É, o homem da janela levou ela! Eu tive uma ideia. O quê? Onde que é o último lugar que ele vai olhar? O último lugar? É! Era a geladeira ou era a mesa? Eu acho que eu posso trancar a porta, colocar o sofá, e isso acho que vai demorar uns 2 minutos pra ele fazer. Sim! O que você acha? Acho ótimo! Vamos tentar de volta, né, galera? Vamos! Bora lá, pessoal! Eu quero ver se dá pra fechar essa porta! Será que dá pra fechar, Ju? Ah, dá pra ver! Ah, você tá olhando! Não, sai, sai, senhora! Tira, tira, tira! Não! Ah! Coloca o sofá, o sofá, o sofá! Junior, você consegue se esconder aqui? Será? Tá, eu vou... Não, eu vou puxar, eu vou puxar isso aqui, pessoal, porque ele gastou 1 minuto! Tá, beleza! Tentando abrir isso! Será que dá pra colocar mais algum objeto na frente? Tipo essa TV? Não dá, Junior, aqui não dá, essa pia aqui... Junior, você consegue se esconder aqui? Acho que não, né? Debaixo da pia, não dá! Junior! Ah, e essa chave aí em cima da mesa? Ah, eu posso trancar a porta! Pega essa chave, senhora! Será? Ah, eu posso trancar a porta, tranca! Tranca! E eu não posso... Ah não! Ai meu Deus do céu, ele tá vindo! Olá, senhor! Júnior, corre! Vai, 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 esconde o Junior! Vem, vem, vem! Esconde ele na geladeira! Não, não, debaixo da mesa! A mesa era o último, né, que ele ia... Sim, aqui ó, Junior, se esconda aqui... Eu vou me trancar dentro do meu quarto! Ela não quer ir dentro do quarto, né? Ah, meu Deus, ela não queria ir na cama, né? Ah, que bonitinho ele! Tá, agora eu vou vir aqui, eu vou trancar essa porta! Aham! Tô nem aí! Tá! Tem como trancar? Eu acho que não, Ju! Por que que eu peguei a chave, então? Ai meu Deus, a chave não serve pra nada! Tá, eu vou me esconder aqui na banheira de volta, que essa vez não vai dar! Ah, mas eu acho que vai dar na mesma! Será que eu tenho que pegar a chave, trancar a porta daí e colocar? Ai, não sei! Tá aqui, 2 horas da manhã, beleza! Ó, deixou destrancada a porta, então eu acho que eu posso trancar, mamis! Ai, será? É, daí ó, demorou 1 minuto pra ele abrir a porta... Aham... Ele não viu o Junior ali! Ele ainda não viu, vamos ver! Ele vai passar reto! Junior não está ali, senhor! Não, não está! Junior, sai com ele! Ah, ele vai te olhar na banheira de novo, Ju! Certeza! Ai, ó, já te achou! Por que que foi o primeiro lugar que ele olhou? Ai, porque eu já tinha me escondido ali! Ah... Então, além de tudo, não pode ser o mesmo lugar! Ah... Entendi, nossa! Nossa, gente! Que difícil! Complicou a situação, hein, complicou! Bora lá! Bora, gente! Pega essa chave! A gente precisa conseguir... Tá, peguei a chave... Se esconder desse homem da janela! Será que eu tranca, Ju? Acho que não tranca! Como que não tranca essa porta? Então, eu acho que não tem essa opção! Senhora, sai! Tá, eu acho que só coloca ali o sofá mesmo! Tá, dá pra eu sair pela janela? Tipo, eu e o Junior, a gente quebra a janela e sai correndo? Tá, eu não vou mexer isso aqui ainda, mami! Aham, não vai? Não, Junior, vem comigo! Você, siga-me! Tá, beleza! Não chega perto da banheira mais, hein! Não, banheira eu não posso! O Junior vai vir aqui, gente! Sim! Se esconda aí que ele não sabe que você tá aí, ok? Será que a gente coloca o Junior na geladeira, que seria um dos últimos lugares que ele ia olhar e a gente embaixo da mesa? Não, mas ele ia ver, né? Ah, eu vou abrir a caixa! Será que ele vai comer? Será? Ele podia vir aqui comer, né? Daí vai ficar mais tempo, né? Aí agora eu vou fechar o quê? Isso aqui! Isso, coloca lá! Coloca... Tá, e agora? Onde é que ela se esconde? Não, gente, não tem onde ela se esconder! Aqui não dá... Na janela não dá... Ela não quer se esconder debaixo da pia? Será que dá? Não, ela fala que ela é muito grande, gente! Tá, não cabe aqui, mas ela não quer entrar dentro daqui também? É, então... Descida se esconder... Ué, não tem onde esconder ela! A banheira é o único lugar! Nossa, gente... Mas será que eu não caibo ali também, né? Embaixo dessa pia não dá? Gente, não sei, tem a menor ideia! Ué... Tá, mas ele vai na banheira de novo? Ah, aqui tá o livro... Aqui é a chave! Não, mas o que que tem a chave? Eu trancou a porta! Vai trancar, será? Eu tranquei a porta! Trancou? Você acha que você trancou? Aqui, ó... Pega... Tranquei! Ah, beleza! Se esconde agora na banheira! De novo? Ele nunca vai me achar aqui! Ai, gente, não sei não, hein! Será que vai dar certo? Eu abri a caixa de donut? Tá, vamos ver! Eu acho que eu posso trancar a porta agora, mamis, que agora eu aprendi a pegar o item! O que 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 você acha? Ah, beleza! Pode ser? Porque, ó, tá falando que a porta tava destrancada! Ah, tá! Então ele não conseguiu abrir! Tá, então eu acho que se eu colocar a porta trancada com o sofá, ele vai demorar pelo menos 2 minutos! Eu acho que sim! Mas agora o Júnior tá debaixo da mesa, será que ele não vai ver? Ai, meu Deus do céu! Hum, um donut! Ai, não se abaixa, por favor! Comeu tudo! Comeu tudo! Ai, demorou 1 minuto! Já foram 2? Boa! Beleza! 2 minutos já, gente! Agora? 2 minutos... Ah, mas ele vai na banheira! Ah, mas a porta tá trancada! A porta tá trancada? Será que daí ele vai mudar de lugar? Tava trancada! 30 segundos... Ah, daí ele viu! Ah, não deu, gente! Hum, entendi... Mas onde é que eu vou colocar essa moça? Gente... Ele não me viu? Ele não te viu? Ele olhou debaixo ali da... Ele não te viu? Como assim ele não te viu agora? Mas ele não achou nada! Não olha na banheira! Não olha, não olha! Tá, se você não viu, tudo bem! Ótimo presente! Ai, ele não olhou! Ele não olhou, mãe! Ele não olhou, eu não acredito! Ele não olhou! Tá, vai, vai, vai! Geladeira... Tá! Já deu, né? Não encontrou nada! Tá! Meu Deus! Quantos minutos? Vai pro quarto, vai pro quarto, vai pro quarto! Quarto, 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 quarto! Isso! Pro quarto! A gente vai conseguir, eu acho! Será que a gente vai conseguir? 30 segundos... Tá trancada também? É porque eu tranquei também! Ah, beleza! Vai, 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 vai! Só faltou 1 minuto! Será que a gente vai conseguir? Ai, eu espero que sim! Vai ser daí, acho que é a terceira tentativa! Terceira tentativa, aham! Olhou? E acabou, já era! Mas ele não achou nada! Vai embora! Vai embora, senhor, você não viu na banheira! Agora, já era... Não acredito! Boa, gente! Era só abrir a caixa de donuts! Yes! Vamos ver agora! Cadê o Junior? Aí, ó, agora a mamãe tá aqui... Beleza! É, o único lugar que ela podia esconder, eu acho que era na banheira, gente! Aham! Fechou a porta, tranca, senhora! Tranca! Mamãe, ele foi embora? Ele foi embora! Não se preocupe! Uhul! Eu sabia que você ia conseguir! Boa! Oh, não! O quê? Não, não! O quê? Mamãe, ele comeu todos os donuts que eu queria! Ah, tadinho, ele tá preocupado com isso, gente! Ah, meu querido, se eu tiver que fazer tudo isso só pra você ter um donut, eu vou ficar chateada! Ah, não se preocupe, eu vou trazer mais amanhã, ok? Ok! Vai dormir com fome, Junior! Junior! O quê? Sem ler mais esses tipos de livro, ok? Eu não quero mais fazer nada disso! Então, gente, o que ler do livro aconteceu! Mas o quê que a gente vai fazer sobre a mulher na porta? Como assim? Não, não, não! Esse aqui é o jogo do homem da janela! Mulher da porta! Como assim, mulher da porta, gente? O quê? O quê? Ah, brincadeirinha! Ah, ufa! O quê que eu vou fazer com você, criança? Brincadeira, hein? Aê, pessoal, a gente conseguiu uma estrela! Boa! Boa! É, a gente demorou pra fazer, né? Três tentativas! Três, é verdade, três tentativas, pessoal, mas a gente conseguiu pelo menos! E a gente não conseguiu ver o homem, né? Não! A gente só olhou ele... A gente viu pela janelinha! Ele tava de longe, né? É, ele tava de longe! Que bom, gente! A gente tá guinhando, né? Mas tudo bem! Então é isso, pessoal! Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou, se você gostou do vídeo, 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 compartilhe nas redes sociais, esse vídeo, tchau! Amo! Tchau, tchau!